É no meio da rua, é lá dentro do pico Pai, é no meio da rua, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quarto com a bonda pro alto com a mão no joelho É no meio da rua, é lá dentro do pico Pai, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quarto com a bonda pro alto com a mão no joelho Ela brota, ela fica de quarto com a bonda pro alto com a mão no joelho Onda pu, 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 É no meio da rua, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quatro com a bunda pro alto com a mão no joelho É no meio da rua, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quatro com a bunda pro alto com a mão no joelho Ela brota, ela fica de quadra com a bunda pro alto, com a mão no joelho Esser DJ�ly vai o mix, não fomos mais procurados Ataca o 5 estrelas na cidade da sol